A Câmara Municipal de Lisboa, a UCLA e diversas entidades assinaram um protocolo que permite a recolha de resíduos de pilhas e acumuladores em São Tomé e Príncipe, transporte para Portugal e tratamento posterior. Uma medida que visa melhorar o ambiente em São Tomé, onde a eletricidade não abrange parte do território e que Duarte Cordeiro, Vice-Presidente da Câmara de Lisboa e Detentor do Pelouro da Higiene Urbana, saúda. É com enorme satisfação que ajudamos a resolver este problema ambiental de São Tomé e ao mesmo tempo, digamos assim, disponibilizamos-nos para que São Tomé evolua do ponto de vista daquilo que são as suas condições, quer ao nível da reciclagem, quer ao nível ambiental, procurando dar um destino certo e adequado a este tipo de resíduos, estas pilhas e acumuladores. É para nós enorme satisfação podermos ajudar São Tomé nessa evolução, cumprimos também a nossa missão, é bom que assim também se diga, e estamos disponíveis para quaisquer outros desafios. O protocolo, que será posteriormente assinado pelo Diretor-Geral de Ambiente da República Democrática de São Tomé e Príncipe e o provedor da Santa Casa da Misericórdia daquele país, conta ainda com a parceria da TESE, Associação para o Desenvolvimento da Supermaria Team Portugal e do Porto de Lisboa.